Fala galera, eu já assisti a Besoura Zona no caminho de imprensa e agora aqui ó, vamos falar abertamente sobre o filme, é o famoso todos os spoilers do filme. Pra quem não quer pegar nenhum tipo de spoiler, já tá liberado no canal da Take a crítica completa sem spoilers e também um vídeo exclusivo sobre as duas cenas pós-créditos que temos no filme. Galera, antes de começar essa conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, tá com a mega ajuda porque não custa nada. Dá o like que ajuda demais aqui, o canal da Take. Galera, o filme começa já direto, tá? A gente vendo uma grande redoma e chegando um grande helicóptero lá. Nesse helicóptero está a Victoria Kord, que é, querendo ou não, a nossa grande vilã do filme interpretada pela Susan Sarandon. E ela encontra lá o nosso querido... Cara, eu tô olhando pro lado aqui, porque, cara, eu vou olhar muitas vezes pro lado porque tá minhas anotações aqui pra não ir deixando passar nada, tá? E eles estão tentando entrar naquela redoma porque lá está o escaravelho, tá? É isso. Corta já para o Jaime, chegando ali novamente para Palmeiras City, onde está recepcionado pela sua família depois dele se formar na faculdade. E a família já o recebe com um grande problema que passa pra ele, que eles vão perder a sua casa, porque o aluguel simplesmente triplicou. E as corporações Kord simplesmente vão transformar inteiramente a parte do subúrbio que acontece, tá? E o subúrbio simplesmente é separado pelo rio e ao lado dele, ou melhor, na frente do subúrbio todo, está, cara, simplesmente assim, toda uma parte tecnológica da cidade. Simplesmente com essa divisão de classe já institucionalizada, tá? Onde estão ali os latinos que representam o subúrbio e onde estão as outras pessoas lá. E uma conversa entre a Millie, que é irmã do Jaime. O Jaime coloca que, cara, vai conseguir salvar tudo, vai trabalhar porque o diploma dele vai trazer um grande significado e tudo mais. Corta pra aquela imagem que a gente tem abrindo o trailer principal do filme, né? Com o Jaime parado lá, com uma pose toda de um grande figurão, né? Numa grande mansão atrás dele ali. E a Millie chama a atenção dele, é exatamente aquilo que a gente viu, pra ele lá limpar os cicléticos embaixo que tem de uma mesinha, né? Dentro da parte externa da casa lá. E quem está passando no fundo é a Victoria Kord junto com o nosso querido Carapaz, tá? E a Victoria tá falando no telefone e o Jaime levanta pra tentar dar um oi pra ela. Ela nem aí pra ele e tudo mais. E a Victoria, quando entra, ela tá falando no telefone justamente sobre essa parte militar toda que tem a incorporação Kord para uma grande apresentação que terão para os militares a sua arma, tá? O Carapaz, ele já é o personagem que a gente vê completamente transformado já, tá? Só falta pra ele receber o código do escaravelho pra ele se tornar realmente, assim, toda a potência de uma arma nuclear. Arma nuclear, uma arma de combate que é exatamente o que a Kord quer fazer. Quando a Victoria chega num dos quartos, ela encontra a Jenny, que é interpretada pela Bruna Marquezine. A Jenny, ela é a sobrinha da Victoria. E a Jenny teve simplesmente o sumiço do seu pai, que é o Ted Kord, tá? Inexplicado. E a Jenny tá tentando colocar com que a empresa continue no que o Ted tava transformando a empresa. Ele recebeu simplesmente do seu pai, o avô da Jenny, a empresa pra cuidar, pra seguir no comando da empresa. Só que desde o desaparecimento do Ted, quem assumiu foi a Victoria. E a Victoria decidiu mudar os rumos que o Ted estava fazendo com a empresa e colocar novamente para essa parte militarizada, né? Criar armas e tudo mais. E a busca dela toda tá sendo em relação a esse escaravelho, pra conseguir retirar o código do escaravelho, pra conseguir tornar, né, cada combatente ali uma grande arma em potencial. É tudo isso. Elas têm uma discussão, né, e a Jenny tenta, de uma maneira, assim, fazer com que a Victoria desista. A Victoria é extremamente rude e estúpida com ela e tudo mais. Mas falando que não, que vai seguir, né, com todo o seu planejamento, que vai seguir com todas as partes de experiências que estão acontecendo pelo Dr. Sanchez, tá? Que, cara, tem uma participação pontual, assim, mínima no filme, tá? Eles não entram realmente, assim, nessa parte do Dr. Sanchez ser o grande pesquisador e tudo mais. Ele aparece no filme, assim. É totalmente isso, assim. Ele até tem um grande destaque no pôster, mas no filme em si a função dele é estar ali. É basicamente isso, assim. Tá ali junto, sendo o cientista, né, representando essa parte científica, digamos assim, do filme. A Millie, ela decide fazer cocô. Em vez dela ir no banheiro dos funcionários, né, da mansão, ela decide ir no banheiro da casa e fala pro Jaime cuidar da porta, tá? Ela quer dar uma cagada de luxo. Simplesmente isso. O Jaime fica cuidando da porta quando sai a Victoria e a Jenny e as duas discutindo, né? E a Victoria manda o Carapaz tirar a Jenny ali da casa. O Jaime interfere justamente no momento que a Millie sai do banheiro. Ele tenta interferir pra proteger a Jenny. E, obviamente, que ele é demitido pela Victoria e a Millie também. Quando os dois estão na parte externa da casa lá esperando vir o Uber, tá? E o Uber vai demorar 47 minutos pra chegar lá onde é a casa. A Jenny sai da casa e conversa rapidinho ali com o Jaime e o Jaime tenta... Jaime é bom, né? Com o Jaime. E o Jaime tenta perguntar pra ela se ela tá bem, se ela quer fazer uma aproximação. A Jenny pede desculpa pra ele e promete pra ele um emprego. Pra ele ir no outro dia lá na Corporação Cord, que ela vai conseguir um emprego pra ele por causa do que ele fez. Que não era pra ele ter se metido e tudo mais, mas pra tentar, de algum jeito, assim, suavizar a situação. E o Jaime precisa desesperadamente de emprego, né? Pra conseguir dinheiro, pra conseguir ajudar a família, pra conseguir salvar a casa. O pai do Jaime e da Millie, ele teve um infarto, tá? O Alberto, enquanto que o Jaime estava na faculdade lá. Então, ele também não tá mais trabalhando na mecânica da família. Ou seja, eles não têm mais esse poderio financeiro que eles tinham pra conseguir dar um jeito na sua situação. Eles estão completamente quebrados. O Jaime volta pra casa. E em casa, né? Eles conversam sobre esse outro dia. E o Jaime começa mexendo no celular. Começa a dar uma stalkeada na Jenny. Ele tá completamente apaixonado. Por mais que ele diga pra Millie que não. Que não tá com nenhum interesse nela e tudo mais. No outro dia, quando eles estão já na empresa. O Jaime vai lá totalmente inevitido. Isso a gente viu um trailer também. Vestidinho, bonitinho, né? Pra encontrar a Jenny. Ele manda mensagem pra Jenny, que a gente tinha pego o telefone dele. Colocado o telefone dela lá pra ele mandar uma mensagem pra ela. Só que a gente vê no filme ele mandando mensagem e não tendo a resposta. Mas ele vai no outro dia, mesmo assim, na empresa. A família faz toda uma festa. Exatamente como tá no trailer lá. Pra tentar passar energia. Tá toda a família. Tá o pai, tá a mãe, tá a avó, tá o tio. Tá todo mundo lá. Junto na caminhonete do tio. Que também é a parte importante do filme, assim. Que é o tio Rude, né? Que tem uma grande importância pra tudo que vai acontecer no filme também. O Jaime, quando entra na empresa, tá? A atendente lá, né? Barra secretária, sei lá o que que é da empresa lá. Ela diz que é pra ele esperar porque não tem nenhum comunicado ali no sistema que a Jenny vai receber ele. E a Jenny é essa co-CEO da empresa, assim, tá? Só que daí a gente corta pra Jenny. O Dr. Sanches tá saindo do laboratório. A Jenny esbarra nele lá. E ela tá com uma máscara de proteção, assim, pra que ninguém veja que é ela. E ela rouba o cartão de identificação dele. Através desse cartão de identificação, ela entra no laboratório. Lá pega e rouba o escarabelho. O escarabelho que tava sendo buscado lá no prólogo do filme. E coloca dentro da caixinha de hambúrguer que era o almoço do Dr. Sanches. E ela pega e sai. Começa a escapar. Quando o Dr. Sanches volta pro laboratório, ele vai comer o hambúrguer e vê que o escarabelho não tá mais no lugar que ele tava. Pega o telefone e manda automaticamente fecharem todas as portas ali do prédio. A Jenny tá em fuga, tá? E ela tá no elevador quando o Jaime vê ela. E o Jaime começa a ir atrás dela pra tentar chamar a atenção dela. Pula escadarrolante pra outra escadarrolante. Toda uma coisa mirabolante, assim, até quando ele consegue chegar nela. Quando a Jenny fala com ele, a primeira coisa que ela diz é assim, ó. Não posso falar contigo agora. Depois eu converso contigo, não sei o que, não sei o que. Só que daí ela começa a perceber que os seguranças tão fechando todas as portas. E ela pergunta pra ele se ele faria qualquer coisa realmente por ela. Ele fala que sim. E ela pega e dá a caixa pra ele, tá? No que ele pega a caixa, ele automaticamente já pega e já sai pra porta. E ela começa a chamar os seguranças lá pra fazer toda uma figura representativa. Como se ela estivesse realmente cuidando do fechamento da empresa e tudo mais lá, do prédio. E o Jaime leva pra sua casa. Quando eles estão na casa, também isso tudo já saiu no trailer. Eles estão lá vendo a caixinha. E chega aquele negócio, ah, não abriu. Não, porque ela falou que não era pra abrir, não sei o que. Que ela fala pra ele, cara, não mexe nesse negócio, não sei o que. Quando chega lá e abre, o tio Rude pega. Pega na mão o escaravelho, olha. O Jaime tenta pegar, eles começam a brincar. A Millie pega também, não sei o que. E o escaravelho não tem nenhuma ação. Até que o Jaime pega na mão do tio Rude. E quando ele pega na mão, o escaravelho ganha vida. Porque o escaravelho escolhe ali o Jaime. Aí que tá. O escaravelho sempre escolhe alguém. Ele escolhe o Jaime. No que ele escolheu o Jaime, começa a ter toda a transformação de ele se tornar o simeonte. E vira uma grande sequência de ação desses poderes. Ele começando a conhecer os poderes. Onde ele arrebenta o teto da casa. Ele começa a voar, ele vai pro espaço, volta do espaço. Ele cai na cidade. Daí tem uma parte que é um pouco cômica. É assim que tem três amigos sentados num ponto de ônibus. E eles acabaram de, cara, fumar maconha. É isso. Essa é a piada. E daí eles estão assim. Ah, já fez efeito pra ti. Não, não segue pra ti. Não, não sei o que. Daí nisso cai o Jaime. Porque ele tá começando a prender os poderes ali. E ele não tá entendendo bem o que tá acontecendo. Porque o escaravelho... Sabe Venom? É praticamente como o simbionte conversa com o hospedeiro. É exatamente a mesma coisa que funciona, tá? Que é exatamente ali o Kajida. Que é o escaravelho conversando todo o tempo ali com o Jaime. E o Jaime cai, né? Transformado como a armadura ali dos caras velhos. Cai em cima de um carro. Os três amigos ficam lá estupefatos. O que tá acontecendo? Não sei o quê. Tá vindo um ônibus. O Jaime levanta do carro. Para no meio da rua. Tá vindo um ônibus. E é aquela situação onde acontece a proteção de um escudo. E arrebenta o ônibus no meio, assim. E daí a piada final é os amigos dizendo. Bah, agora sim fez efeito. E o Jaime acaba voltando para casa. De novo. Voltando, voando e abrindo outro buraco no teto lá. Ele desmaia. A família cuida dele e tudo mais. E nesse momento, o que acontece? Ele começa a entender o que tá acontecendo com ele, né? Ele acorda depois. Entra no seu quarto. Ele não quer conversar com ninguém. Emílio tenta avisar para ele que tem que dizer alguma coisa para ele. Ele entra no quarto e dá um grito. Quando ele dá o grito, o quê? Ele se virou, viu no espelho. O escaravelho tá preso nas costas dele aqui e formando como se fosse uma espinha dorsal. Então tá inserido dentro da pele dele. O escaravelho entrou dentro dele. Até tem uma piada isso no momento que o escaravelho começa a ter ação no seu corpo. Por onde que o escaravelho entrou no seu corpo? O tio Hood diz. Ah, entrou pela bunda, entrou pela bunda. Ele não, não entrou pela bunda. Isso aqui é, entrou pela bunda. E ele percebe o quê? Cara, ele tem que ir atrás da Jenny pra tentar entender o que que tá acontecendo. Ele pega, rouba a caminhada do tio Hood. O tio Hood já fica com aquele pavor completo, né? E quando ele chega no prédio da corporação Kord, a Jenny tá fugindo, recebendo tiros lá dos guardas, soldados lá do Carapaz e da Vitória Kord. E ela acaba entrando pra escapar dentro do carro ali do Jaime. E daí eles partem com esse carro, tá? E são perseguidos e tudo mais. Começa a danificar o carro também, né? Até o momento onde o Carapaz vai atrás deles e eles têm uma primeira luta, digamos assim, tá? E essa primeira luta é uma coisa bem rápida até o momento onde chega de novo na casa lá e a Jenny começa a conversar e explicar pro Jaime o que que tá acontecendo ali. E essa conversa entre eles ali, eles decidem o quê? Eles têm que achar alguma maneira de como tirar dentro dele aquilo ali. Só que ninguém sabe como. Não se sabe como. E o tio Hood, a partir desse momento, né? Até tem uma cena engraçada onde ele pega e começa a ver os estragos todos na caminhonete e delira, grita, uma coisa toda assim. A parte da família é muito importante. Isso eu falo bastante na crítica sem spoilers do filme, tá? E daí, cara, a partir desse momento eles decidem o quê? Eles têm que voltar na corporação Kord pra conseguir pegar algo que é muito importante para que se descubra como tirar do corpo ali do Jaime o Scarabelli. A partir desse momento, a gente vê também a Victoria Kord recepcionando lá os militares pra o que seria essa grande apresentação da arma. O Carapaz passa pra ela o que aconteceu e a Victoria simplesmente manda ele ir atrás da Jenny pra conseguir recuperar. Porque ele passa que perdeu a Jenny, não sabe onde ela tá, pra ir atrás da Jenny pra recuperar de uma vez esses caras velhos ali. Qual é a decisão? Cara, eles precisam voltar, né? Jaime, a Jenny e o tio Rude. Eles decidem voltar lá onde é o prédio da corporação Kord. E o tio Rude se apresenta como, cara, um grande inventor e também um grande conhecedor de aparatos tecnológicos e tudo mais. Ele é o cara que vira do... praticamente o cara do TI, assim. E, sabe, ele torna uma grande importância pra ele no filme. E ele tem um aparato que ele diz, assim, que é muito melhor que o das empresas Kord, porque realmente funciona, tá? E é toda uma coisa gigante, assim, que é como se fosse um interruptor de sinal, tá? Que coloca lá na parte de trás da caminhonete dele e eles vão pra corporação Kord. Enquanto que o Jaime e a Jenny vão entrar dentro do prédio, o tio Rude consegue ligar esse aparato, né, dando chutes e tudo mais, assim, porque o negócio não funciona e daí do nada ele começa a funcionar. A gente vê a sala de segurança, né, dos guardas lá do prédio da corporação entrando, né, a interferência, interrompendo o sinal e simplesmente entra algo que é o chapolim colorado. E apresenta o chapolim colorado lá e tem um dos guardas que é latindo que fala ó, chapolim colorado, não sei o quê. E daí corta pra o que tá acontecendo dentro do prédio, tá? A Jenny e o Jaime, eles vão até onde tem alguns itens, assim, e um desses itens é um relógio. E esse relógio, na verdade, era do Ted, que é o pai da Jenny, que é o cara que simplesmente sumiu e ninguém se sabe pra onde ele foi e tudo mais. Dentro desse momento, tá, a Jenny e o Jaime estão fugindo, a Jenny tá com posse já desse relógio lá. Quando eles estão chegando próximo do carro, quem encontra eles é o Carapaz. E o Carapaz ativa, cara, uma armadura nele, tá, porque ele já tava transformado, ativa uma armadura nele. E daí o Carapaz e o Besouro tendem a ser uma grande luta, tá? E essa grande luta chega num momento onde o Kaijida simplesmente vai tomando posse dos comandos ali do Jaime e chega num momento onde ele pode executar o Carapaz. E o Jaime impede que o Kaijida mate o Carapaz. E daí o que acontece, cara? A armadura do Besouro, ela tem função de se transformar em várias coisas. Várias coisas. E na espada, sabe, tem várias funcionalidades ali. Então é como se fosse, cara, o Batalha de Homem de Ferro, entendeu? Míssel, míssil, arma, arma, entendeu? Vira espada, vira não sei o quê. Aí tem a parte de trás que é como se fosse aquelas garras que tem do escaravelho ali também atuando. E tem essa grande sequência de ação onde o Carapaz acaba sendo ali deixado viver pelo Jaime sob o comando ali do Kaijida. Ou seja, o Jaime impede que o Kaijida execute o Carapaz. E eles fogem. Quando eles fogem, eles vão até a mansão lá antiga onde morava a Jane quando criança junto com o seu pai e com sua mãe. A mãe dela, a importância que tem no filme, assim, que ela sumiu quando... Ela morreu, na verdade, quando ela tinha seis anos, tá? Quando a Jane tinha seis anos. Então a mansão tá completamente abandonada, assim. O que que tem dentro da mansão? A caverna do Ted. Que, na verdade, quando eles entram lá, o tio Rudy começa a identificar o quê? Cara, o Ted, na verdade, era o Besouro Azul. Que era lá o grande, grande, grande super-herói que tinha antigamente em Palmeiras City. E é isso. E ali, nessa caverna, exatamente como tá no treino do filme lá, tem uniformes, tem armas e tem um grande centro de comunicação e pesquisa, tá? E o tio Rudy vai lá e começa a hackear o sistema pra começar a encontrar informações e tudo mais. Quando a gente parte pra uma parte de começo mais de relação afetiva entre Jane e Jaime, os dois, ele praticamente, né, chegam num elo tal de conversa íntima onde eles quase se beijam. E eles se beijam interrompido pelo chegado do tio Rudy. Eles ali desconversam e tudo mais. E quando eles voltam lá pra caverna, o tio Rudy dá a informação pra eles o quê? Não tem como tirar o escaravelho do corpo do Jaime, a não ser que ele seja morto. Por quê? Porque se torna um simbionte e esse simbionte, ele vai tendo domínio completo, né, da mente, corpo e afins, pra que os dois, o Kajida e o Jaime, se tornem um. Então, não tem como tirar, porque se tirar nesse momento, vai ter a morte do Jaime. Então, é impossível tirar, né, ele tem que sobreviver. E daí ele dá o exemplo que já existiu antes, né, um outro cara lá que teve, não sei o quê, e que justamente ele morreu. E é isso, entendeu, o que acontece ali, nesse momento todo do filme. Só que daí, ao mesmo tempo, tá, o Jaime fica muito triste, cara, e sai. Sai, sai, sai. E antes da Jane ir atrás do Jaime, o tio Rudy diz que vai atrás porque sabe onde é que ele tá. E ele tá justamente, assim, na parte, como se fosse, cara, um terraço da mansão, pensando, né, completamente no que que aconteceu com a sua vida, do porquê ele, do porquê que justamente essas coisas aconteceram com ele, porque ele não é ninguém. Toda aquela parte inicial que tem de apresentar nos poderes, tem muito disso, né, cara, eu não sou ninguém, por que que tá fazendo isso comigo? Ele conversando com a própria voz, que é a da Kajida, né, dentro da cabeça dele lá. E daí ele tá enxergando o subúrbio de frente, e ele começa a ver o quê? Passa um grande helicóptero da corporação Kord, e tá tendo um ataque lá na parte do subúrbio, justamente onde, né, é a família do Jaime. Ele decide, cara, tem que ir lá fazer alguma coisa, nisso a Jane chega também, não sei o quê, e ele tenta se transformar, e ele não consegue se transformar. E ele só se transforma, na verdade, como é que o Kajida começa a agir, né, como eles não estão formados como um simbionte ainda, eles não são apenas, né, um específico ali. Quando ele está em perigo, é assim que ele se transforma quando o Carapaz ataca ele também lá no começo do filme. Quando ele decide sair correndo e pular. Quando ele pula, né, pra algo que seria do terraço lá pra sua morte, o Kajida faz efeito, se transforma ali, e ele parte em voo pra onde tá tendo a invasão lá. E a invasão, cara, é muito bem feita, assim. É muito bem feita, porque provoca uma grande tensão de todos os guardas invadindo, batendo quase na família ali, é uma coisa bem agressiva, assim, que dá uma viradinha no filme. Por quê? Porque a sequência de tudo isso, quando chega o Jaime, já tá quase um complemento feito, tá? Porque a Victoria está esperando chegar ali o Jaime pra conseguir capturar ele, né, pra que transforme ele ali justamente nele voltar a ser subjeto de pesquisa pra eles conseguirem tirar o código do simbionte pra injetar no Carapaz e pra se tornar essa arma definitiva, que é justamente a busca toda que a Victoria está fazendo. Quando chegam lá, o Alberto, tá, como ele já tinha tido um infarto antes, ele não resiste à tensão que tá acontecendo e tem um novo infarto, tá? Inclusive, quando eles são retirados da casa, tem um apagão, aquela coisa, todas aquelas invasões tipo Swatch, assim. Uma vela que estava colocada num armário cai e a casa começa a pegar fogo também. Então, tem tudo isso acontecendo, né, essa ebulição toda acontecendo ali. E daí, o Alberto, cara, com esse infarto, acaba morrendo. E ele acaba morrendo nos braços da Millie. Quando o Jaime tenta chegar próximo, o Carapaz ativa, cara, como se fosse um grande gancho, assim, que ele joga, tá, um gancho tecnológico, assim, do helicóptero, que prende o Jaime e, com raios e coisas afins, né, como se fosse um eletrochoque, assim, inibe toda qualquer força de resposta e o Jaime fica preso, completamente preso, assim. O Kajidá perde completamente sua força, tá, ele vai perdendo tudo e isso ali ele não tem como reagir. E ele, no choro todo, toda essa questão do drama desse momento, ele é levado, tá, pela Victoria. A Jenny chega nesse momento também, junto com o Tio Rudy, assiste a Victoria dando um tchauzinho, assim, pra Jenny e eles partem, né, para os laboratórios da Corporação Corte. A família fica nesse momento todo do pesar, né, do luto. Só que daí a Nana, tá, que é a avó, que, cara, é um personagem que se torna muito massa do nada no filme, assim. Porque ela, aquele personagem, aquela senhora de alívio cômico, que daqui a pouco se torna uma grande guerreira. Porque é de algum personagem que a Antônia Barreira fez antes, tá, que eu não tenho conhecimento. Porque, inclusive, tem uma fala ali que é justamente esse tipo de informação, tá, pra quem já conhece a carreira dela ali. Pra mim, passou, mas eu entendi que, cara, ela é uma referência com o personagem que ela já fez antes, de uma revolucionária e tudo mais. Porque ela diz assim, ó, que não é momento pra chorar. Esse não é momento pra chorar, porque o Jaime não está junto da família. Então eles têm que dar um jeito e têm que ir salvar o Jaime. A Jenny diz que tem como ajudar a dar um aparato pra eles. Eles voltam pra mansão lá, que era do pai dela e da mãe dela. E lá, voltam na caverna e começam a pegar vários itens, assim, né. Inclusive, a Millie pega uma luva que faz o escudo, né, que consegue também criar uma grande mão, assim, né, pra atacar. É aquele negócio, né, criando artifícios pra ataque e defesa, assim. E daí, nesse momento, tá, o Tio Hood pega a nave que era do Besouro Azul, que é um besouro gigante. Besouro gigante. E eles partem a caminho de onde é, tá, esse laboratório da corte, que é numa ilha. Quando eles vão dentro da nave, a Nana abre o mapa e decide pra onde eles vão fazer a invasão. Então cada um tem uma arma, inclusive a arma da Nana, cara, é uma metralhadora gigantesca, assim. Ela segura bem aquelas coisas, tipo, sabe, Rambo. É o Rambo virando a Nana, assim, tá, que é a metralhadora dela. E daí eles têm o plano todo de conseguir o quê? A Millie e a Jenny vão acabar com a energia da ilha, enquanto que, né, a avó, a mãe e o Tio Hood começam a fazer essa busca ali pra conseguir resgatar o Jaime. Quando eles chegam na ilha, né, tá acontecendo o quê? Porque a Victoria, junto com o Doutor Santos e o Carapaz, tá, tem o Jaime preso, né, pelas mãos. Ele tá, justamente assim, colocado numa posição onde o Cajidai já não tem mais nenhuma força. Eles estão retirando todo o código que precisa em relação ao Simbionte. E conseguem, tá, isso chega a 100% e tudo isso é passado para o Carapaz. Que daí, assim, ele complementa toda a armadura. A gente vê isso transformando tudo ali. E ele vai se tornar, querendo ou não, essa arma potencial, tá, assim como é ali o Cajidai. Só que o Doutor Santos acaba libertando, tá, o Jaime. Por quê? Porque a Victoria mandou matar o Jaime. O Doutor Santos tenta ajudar e tudo mais, tá, impedir com a Victoria. A Victoria, cara, sempre chama ele de outro nome, assim, que ele fica muito, muito, muito brabo, tá. Inclusive, o nome dele não é Doutor Santos, tá, por mais que ele seja chamado no filme Doutor Santos, né, Doutor Santos, ele fala do nome verdadeiro dele, que é um nome também latino, assim. Mas isso nem tá aqui, cara, colocado nas anotações, porque é um nome que nem tá nos créditos do filme. Porque o crédito do filme tá, inclusive, Doutor Santos, que é como ele é chamado pela Victoria, principalmente. Ele tira, né, o Doutor Santos tira ali o Jaime. E logo depois que ele diz que vai ficar tudo bem, ele é morto pelo Carapaz, tá. E o Jaime começa a fazer só, só fuga. Só que acontece, ele começa a reiniciar com o Cajidai, porque o Cajidai simplesmente perdeu suas forças. Então, toda a armadura tá reiniciando, ou seja, ele não tem nenhum poder. E, enquanto isso tá acontecendo, cara, a Nana começa a, assim, ó, mostrar essa revolucionária. Começa a matar os soldados e tudo mais. A Millie também, a Jane também, né, e o Carapaz seguindo eles lá pra tentar recuperar o escravelho e tudo mais, tá. E a Victoria, ela fica meio que perdida nesse momento ali, só que ela vai tendo só esses poderes de comando sobre tudo que tá acontecendo. Até o momento onde, tá, a Jane acaba sendo pega. Acaba sendo pega ali pela Victoria. Olha, quando chega, né, a Millie com o Jaime de volta na nave, eles todos, eles estão juntos como família, eles se abraçam, mas falta a Jane. Então, eles têm que voltar pra buscar a Jane, como dados, obviamente, pelo Jaime. E daí tem a grande luta final, tá, que é já na parte externa ali dos laboratórios dentro da ilha. Onde daí, sim, cara, é uma luta fenomenal, assim, entre o nosso Jaime e o Carapaz ali, tá. Isso é uma coisinha, assim, ó. Tô evitando falar o Jaime com o Besouro Azul, porque em nenhum momento eles falam, cara, esse aqui é o Besouro Azul. Eles falam sempre em relação ao Ted por causa do Tio Hood. Mas eles não denominam, assim, ele fala Cajidá, 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 que é a força dos caras velhos ali. Mas eles não intitulam realmente, assim, cara, o Jaime e o Gora, o Cajidá, é o Besouro Azul, tá. Então, por isso que eu tô evitando, assim, mas, cara, não tem problema. O Besouro Azul luta contra o Carapaz e é uma luta ferrenha, assim, onde ele quase perde, depois ele começa a reverter a luta, monta aquela espada gigantesca, tem toda aquela questão de jogo contra a energia, contra a energia, míssil, míssil, arma, arma, entendeu, uma baita luta ali. Até o momento onde, por causa da morte do seu pai, que daí tem uma grande transformação no filme, tá. Tem um momento ali que o Jaime tá praticamente perdendo suas forças e entregando sua vida no momento onde tá sendo retirado o código do Cajidá, tá perdendo a vida também do Jaime, tá. O Jaime vai morrer. E daí a gente tem aquele momento meio Pantera Negra, assim, onde a gente vê o mundo do além, onde o Jaime conversa com seu pai, Alberto, e o Alberto fala pra ele, assim, ó. Não é a tua hora ainda, tu tem que voltar. E o Jaime fala, eu só volto se tu for comigo. Ele, não, agora eu entendo muito bem tudo que tá acontecendo, isso fala o Alberto, e eu estou muito bem com tudo isso, só que tu precisa voltar, tu precisa voltar e cuidar da família. E nisso que é o momento onde o Jaime retoma sua força e é o momento um pouquinho antes do Dr. Sanchez liberar ele ali, que ele volta pra sua plenitude, digamos assim. Só que o Jaime tá sendo consumido, obviamente, por essa vingança e comandado novamente ali pra atacar o Carapaz. No final dessa luta, ele transforma de novo ali, né, a ponta da sua mão lá na espada, numa grande faca afiada, assim, e daí vai matar o Carapaz. Quando ele vai matar o Carapaz, ele é impedido pelo Cajidá. Por quê? Porque nesse momento os dois já são um simbionte completo, eles já são, os dois são apenas um, entendeu? Ou eles já funcionam da mesma forma, já aconteceu toda a parte dos dois se transformarem, tá? Impede por quê? Porque ele tinha aprendido, junto com o Jaime, que eles não são assassinos. E daí o Cajidá fala pro Jaime o quê? Que no momento que ele tava sendo retirado do código dele e sendo passado diretamente para o Carapaz, ele viu a mente do Carapaz. E daí a gente vê a mente do Carapaz. O Cajidá mostra pro Jaime e nós, espectadores, nos vemos também. O passado do Carapaz é o quê? Cara, ele era um jovem na Guatemala, onde teve sua mãe morta, assassinada, e ele sobreviveu, o pai não é mostrado, então não só importa a mãe, a mãe foi assassinada por causa de um bombardeio das empresas corte, né? E depois disso ele foi recuperado pela Victoria Corte, que foi transformado nesse grande guerreiro, tá? É justamente isso. Então é uma vida de completa submissão e infelicidade sobre tudo que acontece. O Jaime entende tudo isso, né? E daí sim, poupa a vida do Carapaz novamente ali. porque ele não é um assassino, tá? A Victoria chega próxima do Carapaz lá e manda ele atacar o Jaime e a Jenny pra tirar tudo mais. E oferece pra ele ali, cara, vão ser sócios, vão não sei o quê, né? O Carapaz segura a Victoria, começa a superaquecer toda a sua armadura ali, automaticamente. O Cajidá avisa o Jaime do que vai acontecer, o Jaime pega a Jenny e saem correndo, tá? Entram na nave novamente, e o Carapaz explode, né? Ele explode a Victoria, começa a explodir a ilha por completo, e a nave começa a partir com aquela parte toda de fogo acontecendo, até o momento que consegue escapar do fogo ali. E daí eles têm, né, um momento família realmente, porque a avó fala, agora nós podemos chorar. E todos ali da família, a mãe, o tio Rudy, a Nana, o Jaime, a Millie, se abraçam e começam a chorar, e a Jenny fica chorando de fora. A Nana vira, puxa a Jenny, porque ela faz parte da família, todos aí se abraçam e choram. Agora sim, o luto, o pesar, a perda do Alberto, tá? E daí a gente já parte pro outro dia, outro dia é a Jenny dando uma entrevista pros repórteres, falando que tinham perdido a Victoria Cord, mas que a empresa ia voltar pro... Que o pai dela tinha pensado sobre não ser mais armamentista, ser uma empresa que iria prosperar, iria cuidar das pessoas, iria tudo mais, começar a mudar tudo. A comunidade toda em volta, lá, né, nessa parte do subúrbio ali de Palmeiras City, se encontra num grande almoço, almoço, quando a família volta do funeral, do enterro do Alberto ali, aquelas coisas bem americanas, assim, o que tem do almoço pós o funeral, pra não só passar força pra família, mas também pra começar a dizer que vai ajudar a restaurar a casa e tudo mais. E isso chega a Jenny, quando a Jenny chega, ela dá uma caminhonete nova pro Rudy, porque a caminhonete tinha sido completamente destruída, e também diz que as empresas Cord vão sim restaurar a casa. Até agora já não tinha tido o famoso beijo entre a Jenny e o Jaime, tá? A Jenny se despede do Jaime, o Jaime diz que vai levar ela até o carro, e aí quando eles estão no carro, eles começam a conversar, e daí o Jaime pega, puxa, beija a Jenny, tá? E daí eles olham pra trás da família, toda ali comemorando, junto de tudo que aconteceu, assim. E simplesmente, cara, esse é o final do filme ali. Não fica nenhuma ponta claríssima pra sequência, no filme fica uma cena pós-crédito, por isso que tem o vídeo exclusivo sobre as duas cenas pós-créditos, e muito mais importante sobre a primeira, que tem continuidade, sobre toda essa questão de início, de novo, desse eu do James Gunn. Eles falam um momento sobre o super-homem, tem aquela questão do Batman lá, da piada do fascista, mas não tem nenhum indício novo, não tem nada novo, é uma história que funciona fechada em si. Então, galera, esses aqui foram todos os spoilers de Besouro Azul, coloquem embaixo nos comentários o que acharam, se já assistiram o filme também, coloquem embaixo nos comentários o que acharam do filme pra gente seguir conversando, e não esqueçam sempre, te dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, Viva o Sonho Aqui!